Eu pedi a Deus para ser forte, a fim de executar projetos grandiosos E Ele me fez fraco, para conservar-me na humildade Eu pedi a Deus o poder, para que os homens precisassem de mim E Ele me fez humilde, para que eu precisasse de Deus Sou preto Zala Eu pedi a Deus, que me desse saúde, para realizar grandes empreendimentos E Ele me deu doença, para compreendê-lo melhor Eu pedi a Deus, a riqueza, para tudo possuir E Ele me deixou pobre, para não ser egoísta Aqui quem fala, é bombata Eu pedi a Deus, tudo para gozar da vida E Ele me deixou a vida, para eu gozar de tudo Aqui quem fala, é Alexandre Lee Eu pedi a Deus, para que Ele me desse sorriso E me deu as lágrimas, para que eu fosse mais pensativo Aqui é balandral Que Deus ilumine a nossa caminhada Revolução Ré A Volga e a Revolta